Sobe esse balanço, todo mundo no balanço, vocês aí também, quando eu disser um conto de fadas, eu passo assim pra frente, deixa atenção, vem, não sai não, não sai ninguém, olha, vem, um conto de fadas, a outra pé, de novo, mais um, pular pra frente, pular, mais um, pular, mais um, pular, vamos, pular, vamos, ombro, dedinho, atrás, agora melhor parte, perfeito, essa aqui é o tipo da dança que, quando a cueca entra, você tenta tirar a cueca que não consegue, sem tocar com as mãos, ó.